Vamos a Porto Ferreira e a motocicleta que foi recuperada lá no Areia Branca, num canavial. Veja os detalhes agora em cima do fato. Ferreira Polícia acabou recuperando uma moto furtada em menos de 24 horas desse furto. O Sargento Rodrigues, que participou dessa ocorrência, vai nos contar. Sargento, mais uma moto furtada, mas também recuperada. Como que foi essa ocorrência? Ontem teve o furto da moto por volta de 22h30 e nessa manhã foi feita uma ligação anônima informando que tinha uma moto que batia as características, uma moto preta, em estado de abandono pelo bairro Areia Branca. Nesse momento eu desloquei até o local e ao verificar o empracamento, constatou-se que era a moto do furto da data de ontem. Sargento, esse local onde foi localizado, aqui em Porto Ferreira, onde é? É uma estrada que vai para a usina Lajeado, né? O bairro é Areia Branca. Ele estava abandonado próximo ao canavial. Veículo intacto? Sim, aparentemente o número de chassi, motor, empracamento, tudo em ordem. Está faltando, acho que só um detalhe da parte elétrica lá. Nas ocorrências que a gente acompanha, a localização de veículos que a polícia faz, a gente percebe que não são quadrilhas especializadas, como por exemplo para desmanchar o veículo. O que se deve a esse fator? O que o senhor, pela experiência que tem, o que se deve a esse número de furtos de motocicletas? Normalmente o pessoal acaba furtando as motocicletas para pegarem resgate, pedirem resgate às vítimas e acabar usando para a compra de drogas e outras situações. Além do senhor, quem mais estava na ocorrência? Eu e o soldado Globo. Vou conversar agora com o proprietário dessa motocicleta. Como que foi que você tomou conhecimento do furto? Estava na casa da namorada, da minha namorada, por volta de umas 10 horas. A irmã dela chegou do trabalho e a moto ainda permanecia fora da residência. Logo em seguida, quando eu fui embora, perto de uns 20 minutos, a moto já não mais estava. Você sabe mais ou menos o tempo, o período que você estacionou e o tempo que você percebeu esse furto? Por volta do que? Cheguei na casa dela por 7 horas e fui embora umas 10 e meia. Aí que você deu conta que haviam furtado a sua moto? Logo quando a irmã dela chegou e avisou que a moto estava lá fora. Quando eu fui embora, já não estava mais. Questão de 15 a 20 minutos. Quanto da localização, você esperava que essa moto fosse recuperada? Não, porque ali é um local não muito bom, mas foi muita sorte ter recuperado. Eu dava por perdida já. Lá no Areia Branca, a motocicleta que foi localizada, recuperada para a sorte do proprietário. Proprietário?